Você sabia? O pingo de ouro é uma variedade da violeteira, uma espécie nativa da América Central e Sul. Apresenta folhas jovens de coloração verde clara e muito utilizada como planta ornamental em bordaduras de canteiros ou para a delimitação de caminhos. Diferentemente da violeteira, que pode atingir a altura de cerca de 6 metros, o pingo de ouro chega a 1,5 metro de altura. Floresce o ano todo e produz frutos de coloração amarelada e por este motivo o nome pingo de ouro. Pode ser multiplicado facilmente por meio de estacas ou pelo plantio de sementes.